Nome effective Borde fazei... Não morde ficar criativo, morde ficar criativo que capaz não estamos a niveis impossíveis Vem cá, vem aqui vem, é que onde estou? Sempre niveis impossíveis Party Mode Vou lá aqui ó Puchatá puuchatá 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 Ai eu vou apanhar isto Aquela caixa semelhinho Porra Porque eu não tenho Eu não tenho A sério Zé, a sério que se fosse fazer isto Se fosse me roubar a caixa Eu não tenho Eu ainda tenho skins Eu ainda tenho skins Eu ainda tenho skins Eu queria um nível Quero que sou bom porque a nível Eu sou muito bom porque a nível Pode fazer um tempo de pernas por hora Não, calma que eu já tinha um nível Um nível que vai te fazer já doer Vamos começar com o Ian Para Eu faço com os níveis impossíveis, níveis impossíveis é comigo. Termina a mal. Cali, eu mudei de carnais para o ar. Os meus níveis são tão boas que até só die a vez. Então, mas é claro. Sai! Está agora a começar. Agora sim! Agora sim! Boa sorte! Boa sorte! Boa sorte! É agora que estamos a sefreque, espetáculo! Até os meus níveis, vem com os meus níveis! Eu já não jogo isto antes! Isto são os níveis de tortura dos Vingadores. Ai, ai, ai! O tempo é mais para o ar. Não! Está descansado, não vai fazer nada! NONI! O NETROIT! O NETROIT! O NETROIT! O NETROIT! O NETROIT! É bem ligado ao computador ou coisa assim! O NETROIT! Eu não sei o que é que passa! Eu acho que isto é choro! E as vezes me acham tão boas! Que filhos são tão boas! Eu tenho tanto orgulho nos níveis que eu pedi! Ah! Já sei como é que te passa! Já sei como é que te passa! I know how to express! Eu só com poucasitas tinha um nível incrível! É o nível das bolinhas de fogo! Pois é, mas os meus níveis são todos! Ok! Ok! Estavas! 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 O que é isso? Vai! Não, vai! Já está chorando! Olha o choro! 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 Olha o choro! Por que é que é que é que é que é que é uma borrinha para os dois? Tchau! Zé, facilitei tudo! Eu apenas estou a evitar o comando! Vou ir melhor! Ah! Eu já estou a viver! Ah! 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 Para de chorar e veio a passar o nível! Eu estou ao invário! Eu estou ao invário Então ela vai ao invário! Não vá ao invário! O padre vai! PASSEI! 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 Tu viste que eu passei Se Venez затем! Eu passei! Eu passei! Eu consigo IR passar! Eu morri e passei! Eu morri e passei o nível! Eu consigo passar o nível morto! Então, jogador de Switch, como é que isso está acerto? Eu acho que essa Switch está um bocadinho de fracote. Aqui o PC está a dar uma costa aí a nível de contrato de Switch. O maluco comando está a dar uma costa. Você vai entender bem a questão do comando, é a questão de prática. Lembra que eu compreste aqui. Lembra que eu arranjo o comando de barbaço mais barato que havia. Ah tá, e o maluco também não está muito longe disso. Pois, mas não queres comprar 30.50 horas. Olha, vou-te também. Eu não estou a dizer isso, eu estou-te a dizer, estás a ver, tu tens o Mario Maker. O Mario Maker é mais... Vê, as físicas são diferentes. As físicas são diferentes. O Mario Maker é o que faz speedrunes em particular, é que super fofa. Só estou aqui a ver se você consegue passar. Ah, mas eu nem estou a tentar. Ah... timeивает rúss... Ah, tipo vaso... UNDO BAS aussi overviews Cyberpunk avec outras releases. Isso aí vai parecer mais um lại... Um girl somente Rogers ou algo assim. ARGH... I don't know what else is here. Timeивает rúss... Cyberpunk na me odocate ced Param Ish, dites da cola deček Leticia. Vá ver que o Jonas se levarenda a dar como um sessico no meio da história do jogo. Isto é que desistir do curo. Sério mano? Sério mano? Eu não estou, eu juro que eu não te olvido a dar as comandas disto. Eu juro que eu não te olvido a dar as comandas disto. Vá eu vou te ajudar. Já não te ajudo mais. Se eu não passares disto, eu nem sei o que é que posso te dizer. Ajeito. Tu até as gares sujas, tu perdes, ainda sei como. Pronto. Aí a Zé, se eu não volto, tem que ser tu aqui. Sei que não. Algo velho, já dá-me um. Tá bem, então faça, eu sabes o que é que vou fazer? Para não haveres problema. Não, calma. Não haveres problema. Faz xisto. Aqui, depois mete-se aqui o outro. Ok. Pronto. Acabou tudo. Acabou tudo. Está bem. Está bem. Está bem. Estás tentando fazer o caminho do portal do Nether. Zé, este nível está feito para tu ganhares, Zé. Se não ganhares e... Olha aqui. Ele está tão burro. Zé, tu tens de jogar sujo na sala. Eu não pensei nisso. Eu juro que eu não pensei nisso. Eu tenho medo até aí, eu sei. Eu tenho medo até aí, eu sei. Isto ainda era, isto era mais, isto era o mais fácil já agora. Agora foi o mais difícil. Vamos para o outro mapa. Vamos para o outro mapa. Vamos para o outro mapa que este aqui não está... Optimizei. Também temos a abrir a lei ali. Vamos para os telhados. Ok. Vamos lá!